Um dos principais grupos de teatro de bonecos do mundo está em São Paulo até o próximo domingo. Lokvar, da República Tcheca, já se apresentou em Brasília e agora está conquistando crianças e adultos aqui na capital. A peça só tem algumas falas em português, mas a mágica é que todo mundo entende mesmo assim. João, o Indeciso, é o nome do espetáculo de marionetes narrado em tcheco pelo grupo Lokvar, com a participação de atores brasileiros. O grupo da República Tcheca se apresenta em São Paulo até domingo. Para nós, Joãozinho. Para os tchecos, ronça, que é um nome bem típico da República Tcheca. Lembra bastante o nosso personagem Macunaíma, indeciso, preguiçoso, mas que encontra felicidade à sua maneira. Martim, um dos atores, afirma que acredita em uma linguagem universal. Peter, que faz parte do grupo, disse que o contato com o público brasileiro já ensinou algumas coisas. Depois que termina o espetáculo, a criançada não perde a oportunidade de conhecer os bonecos. Eu acho que adultos gostam mais, mas as crianças têm mais do que o adulto. É, eu acho que as crianças gostam mais. Bacana, né, gente? Olha, até domingo as apresentações do Teatro de Bonecos. Tem três horários por dia, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, pertinho ali da Praça da Sé. Os ingressos custam 10 reais e a meia entrada, 5 reais. E tem mais. Amanhã e domingo, as crianças, a partir de 5 anos, podem participar de oficinas de criação e de manipulação de marionetes. E o melhor, oficinas de graça. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail que já está aí na sua tela. loquivarnobrasil, arroba gmail, ponto com. Era isso, a República de São Paulo vai ficando por aqui, mas a gente volta segunda. Ótimo final de semana, até segunda, tchau.